E Belém é uma cidade brasileira que está recebendo uma exposição que traz a obra do escultor ítalo-brasileiro Vitor Brechetti no Museu do Estado do Pará, o MEP. O artista foi o introdutor da arte moderna na escultura brasileira e participou da emblemática Semana de Arte Moderna em 1922. Com os olhos cheios de lágrimas, o filho do escultor Vitor Brechetti, que também levou o nome do pai, lembrou dos últimos anos de vida e trabalho desse artista que iniciou na arte aos 12 anos de idade. Ao voltar para o Brasil, ele tinha já a encomenda do monumento às bandeiras e aí ele passou a redescobrir o Brasil, os heróis, as bandeiras, as entradas, enfim, o país que é muito maior do que aquele país que ele conheceu na Europa. Parte das obras da última fase da carreira profissional de Brechetti foram reunidas nessa exposição que revelam o encanto do escultor pela fauna, flora e povos indígenas brasileiros. Obras que o Brechetti fazia em conjunto, em conjunto mais ou menos com o mesmo tema do Guilherme de Almeida e artistas que no pré-modernismo já se preocupavam com uma linguagem visual ligada aos indígenas como um símbolo de brasilidade. A mostra Brechetti modernista, a imagem indígena como símbolo de brasilidade, tem 20 anos de trajetória. Já rodou o mundo e chegou à capital para apreciação no Museu do Estado do Pará. ...que participaram inclusive da exposição da Semana de Arte Moderna para professores de história, professores de arte e para o público em geral. É um convite irresistível, só vem aqui no nosso Museu do Estado. O objetivo é democratizar o acesso à cultura e à arte, incentivando a população a enriquecer o capital intelectual. Ter espaços como esse, poder trazer para o Pará uma mostra tão importante, tão significativa, de um artista tão renomado quanto o Victor Brechetti, é algo que nos enche de orgulho. O INC agora não tem escritórios apenas regionais, que é Brechetti, no nosso caso aqui sete estados. Agora os sete estados da região amazônica, cada um deles vai ter o Ministério da Cultura. Bom, isso faz com que a gente consiga trabalhar muito melhor todo o programa, editais, tudo que o governo federal tem em termos de cultura, a gente vai conseguir trabalhar muito melhor a questão do território, no caso o Estado do Pará. Quem ficou interessado em saber mais sobre a carreira e para conhecer as obras desse importante escultor, vai poder visitar o Museu do Estado do Pará até o dia 8 de outubro, sempre das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com visita guiada e entrada gratuita. Como a Rafa falou, a mostra fica aberta até outubro e a entrada é de graça, então é uma boa opção para você. O seu Jornal Cultura 1ª edição vai ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Agora você fica com o Esporte e Cultura, fica com Deus também e a gente se vê amanhã. E aí